Olá pessoal, estamos aqui para mais uma palestra no Congresso Tudo Sobre a OIT. Agradeço até o convite, me sinto muito honrado e contente de estar compartilhando aqui alguns conhecimentos importantes, nós vamos hoje abordar aqui aplicações da internet das coisas na área de segurança pública e defesa. Nós vamos, num primeiro momento, sedimentar alguns conceitos básicos e ver em que contexto é aplicável a internet das coisas nessas áreas de segurança e defesa. Em conceito básico, eu queria mostrar a arquitetura da internet das coisas, aplicada a áreas de defesa e segurança, em seguida vamos ver contexto histórico e contexto estratégico. Na segunda parte da nossa apresentação, nós vamos ver as aplicações da internet das coisas na área de segurança pública. É uma lista muito grande de possíveis aplicações e nós vamos discorrê-las tanto na área policial quanto na área de defesa civil. Vocês vão ver como é interessante aí as possibilidades de aplicações, muitas delas já estão sendo desenvolvidas, muitas implementadas e muitas já aplicadas. Na próxima fase da nossa apresentação, nós vamos ver aplicações do OIT especificamente na área de defesa militar. E, finalmente, vamos fechar nossa apresentação aí fazendo algumas reflexões e considerações finais. É um conteúdo muito vasto e muito amplo. Então, vamos fazer aqui uma abordagem horizontal para abrir aqui um panorama conceitual e depois vai ser colocado disponível um material multimídia para quem quiser se aprofundar em algum tema. Lá tem os links, que você é só clicar, entrar e se aprofundar. Então, vamos lá, porque nós temos aí um caminho de muitos conceitos aí a explorar nessa apresentação. Eu queria começar abordando aqui os conceitos básicos e o contexto histórico em que é aplicável a internet das coisas nessas duas áreas, segurança segurança pública e militar. Então, vamos ver o contexto histórico. Começar pelo contexto histórico. Nós temos discutido que a internet das coisas, como outras tecnologias emergentes, elas são resultado de uma evolução que se deu ao longo aí do tempo, em três grandes vertentes. A evolução da eletrônica, a evolução das comunicações, a evolução da própria computação, que tiveram grande avanço no século 20 e que acabaram desembocando em microsistemas que ganharam velocidade, ganharam capacidade de armazenamento de processamento, baixaram o custo e alta densidade de integração, permitindo aí sistemas inteligentes e redes de grande alcance, capacidade de velocidade, de confiabilidade, de capilaridade. Isso, basicamente, foi o fundamento aí, o legado histórico que nós temos para coisas como transformação digital, tecnologias de nuvem, big data, inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada e realidade misturada. E essas, todas essas tecnologias emergentes estão sendo bastante discutidas aqui neste Congresso. Essas aplicações, elas são resultados de dois universos aí de aplicações. Universos das aplicações civis e universos das aplicações militares. E a interseção das duas, que são chamadas aplicações duais. A primeira coisa a reconhecer, em termos de pesquisa, desenvolvimento, inovação, historicamente, é que muitas dessas aplicações que estão aí no mundo comercial, industrial, moderno, elas nasceram lá em aplicações militares. Então, teve coisa que surgiu no ambiente militar, foi apropriado pelo ambiente comercial e industrial, teve coisa que surgiu no ambiente civil e foi apropriado ou retornou ao ambiente militar. E essa sinergia aí entre essas duas áreas é que tem empurrado o desenvolvimento tecnológico aí ao longo do tempo. Esses dois universos de aplicações, muitas das tecnologias emergentes surgiram no ambiente militar. Por exemplo, Ketrin Bug foi praticamente o primeiro veículo aéreo não tripulável, nosso primeiro drone. Quando deve ter surgido esse Ketrin Bug? Primeira Guerra Mundial. Então, lá em década de 10 do século passado, foi praticamente o primeiro drone, que era uma bomba voadora em que... Ah, professor, nessa época não tinha toda a eletrônica digital que nós temos hoje para embarcar um sistema de controle e guiamento de uma bomba para atingir determinado alvo. Mas era uma computação mecânica, porque ele tinha lá um barômetro para fazer ali a determinação de altitude e a contagem de número de voltas que dava o motor era estabelecido pela distância do alvo a ser atingido. Então, ele já saía que daqui a tantas voltas o motor para, corta o combustível para que aquele veículo não tripulado caia no alvo. Então, para vocês verem que o próprio conceito de drone é um conceito que tem mais de 100 anos e que surgiu no ambiente militar e hoje é tão explorado em aplicações civis. Outro exemplo de que essas tecnologias mais emergentes surgiram no ambiente militar e foram apropriadas pelas aplicações civis foi o próprio computador, não. O famoso NA que foi usado para cálculo balístico na Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo que nós podemos puxar também de surgimento militar e apropriado pelo civil é o próprio semicondutor. O surgimento do transistor que alavancou toda essa evolução tecnológica teve como embrião uma pesquisa financiada lá pelo governo americano, pelo Departamento de Defesa americano, nos laboratórios da Abel, para produzir lá um semicondutor de germânio que seria usado em sistemas de radar. O próprio radar também nasceu em aplicações militares. E a partir do descobrimento do transistor nós tivemos toda uma evolução de microminiaturização de circuitos que nos trouxe essa comodidade de hoje nós carregarmos no bolso um celular com todas as funcionalidades, com todas as opções de câmera, acesso à internet, quase um computador de bolso. Ele até serve para me comunicar por voz, comunicação de imagem, de som, de dados e tudo mais. Mais um exemplo, nessa caracterização, a própria internet, o embrião dela foi a Arpanet, aí está um esboço da Arpanet lá em 1969, apenas quatro nós, e que nesses últimos 40 e tantos anos acabou trazendo o que nós chamamos hoje de internet. E no quadro atual também nós temos um evento militar que está impulsionando o desenvolvimento tecnológico, que é a inteligência artificial. Não esquecendo também que o próprio desenvolvimento das comunicações de satélites foram fruto lá da Guerra Fria nos anos 50, 60, que deu origem a todo um investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação para desenvolver a tecnologia de satélite. Nossa apresentação vai ser, assim, de fala rápida, porque eu quero mostrar muita coisa em pouco tempo. Então, vamos em frente. Então, nesse contexto histórico, em que as coisas surgiram, algumas no âmbito militar, e foram apropriadas pelas aplicações civis, a gente vê que muitas tecnologias disruptivas tiveram origem lá em aplicações militares. Também na área de inteligência artificial, essa corrida, agora não mais corrida espacial, como foi na década de 50 e 60, mas a corrida da inteligência artificial também vai financiar e vai dar um impulso aí na inteligência artificial, que vai trazer grandes transformações aí nos próximos anos. Bem, próximo conceito básico que eu queria explorar é que é a redação do contexto estratégico. Não preciso ir muito a fundo, porque a gente já sabe que a internet das coisas, em função dos desafios mundiais, biodemográficos, ambientais, econômicos, sociais, tecnológicos, é que está fazendo com que os governos investam aí em cidades inteligentes, em projetos que estão alavancando a nossa internet das coisas. E não vai ser diferente na área de segurança pública e na área militar. No contexto brasileiro, a gente tem grandes desafios, porque nós fazemos fronteiras com 10 países, temos mais de 5 mil municípios, um PIB de trilhões de dólares, mais de 200 milhões de habitantes. Dá para ver que os nossos desafios de segurança pública e de defesa são grandes. Fora isso, nós temos 516 milhões de hectares de florestas, mais de 7 mil quilômetros de costa marítima e por aí vai. Nossos desafios como um grande país, como uma grande nação, são enormes. E se não for com o uso da tecnologia, fica difícil enfrentar esses desafios. Outra coisa importante é que nós temos um patrimônio precioso a defender. A nossa Amazônia Verde, nossas florestas lá, com as suas reservas minerais, com a sua diversidade, a nossa Amazônia Azul, com as suas riquezas lá da pesca, do petróleo, das nossas plataformas. Então nós temos um patrimônio de muitas riquezas a defender. Somos um país rico e somos um país cheio de desafios. E isso aí nos traz um grande estímulo para pensar em segurança pública e pensar também em defesa da pátria. Então, para enfrentar esse desafio, nós precisamos ter aí um sistema de defesa que consiga, defesa aérea, defesa terrestre, defesa naval e defesa cibernética, que consiga transpor muitas dessas dificuldades. Fora isso, o nosso mundo moderno, ele é permeado por ameaças difusas, como armamentos que são feitos em casa. Na Síria, por exemplo, em 2013, tem uma figurinha que mostra um indivíduo lá, um lançador de morteiro e fazendo apontamento lá à mira do morteiro usando um iPad, em que ele vai te dar em que inclinação e em que direção tem que ser posicionado o morteiro para que atinja o alvo. E o lançador de morteiro é um cano lá, soldado lá, com um tripé. Dispositivos explosivos improvisados, chamados IEDs, Improvised Explosive Device, são um grande desafio. A circulação ilegal de armas, a pirataria, a impressão 3D de armas. Havia um site americano, que é o Deathcad, ele tinha lá arquivos que você podia baixar e que podia imprimir na sua impressora 3D. alguns armamentos, queria imprimir uma pistola bereta, tinha lá o arquivo e você baixava. Recentemente ele foi proibido de deixar essas informações no ar e o Deathcad lá agora tem uma mensagem dizendo lá que essa divulgação, esse compartilhamento foi proibido e que está lá em disputa judicial. Outras ameaças difusas são as ameaças cibernéticas. Nós temos casos aí como o Stuxnet, que atacou as centrífugas iranianas lá em 2010. O próprio Flame lá, que foi um ataque que atingiu o Irã, Israel, a Síria, o Líbano, e um pouco depois. Bem, outra ameaça difusa é a ameaça aí do espaço eletromagnético. Hoje em dia você compra um jammer, um equipamento para bloquear uma transmissão de radiofrequência ou uma transmissão infravermelha. Hoje com 5 dólares, 4 dólares, você compra um jammer na internet que você consegue perturbar uma comunicação. As ameaças psicossociais, hoje com as redes sociais e essa forma tão popular de você se comunicar usando aí os nossos dispositivos digitais, isso aí abre um espaço de muito fragilidade, abre uma superfície de ataque que pode comprometer aí determinados interesses. E o próprio espaço cibernético, que é um espaço também de vulnerabilidades e de oportunidades de ataque. Muito bem, definindo esses contextos estratégicos, para mostrar a importância do que nós estamos aqui tratando hoje, vamos ver alguns conceitos básicos de arquitetura e da internet das coisas, mas no contexto aí das aplicações militares. O ecossistema de IoT, nós já sabemos que é um ecossistema constituído de dois grandes mundos, uma junção de dois grandes mundos, o mundo virtual e o mundo físico, onde os sensores levam informações do mundo físico para o mundo virtual e os atuadores respondem ao mundo físico. Então, é um espaço ciberfísico. O conceito já está no sangue, é que o IoT é a internet das coisas, é a junção de quatro componentes principais, que são as coisas, os dados, os sistemas e as pessoas. O que muda para nós agora, nesse contexto aí das nossas aplicações de defesa e de segurança pública? O que vai mudar? Vamos ver na figurinha. É que agora o nosso sistema, as coisas são coisas militares. Então, nossos devices vão ser plataformas navais, aéreas, terrestres. Os nossos wearables vão ser uniformes aí de combatentes, as nossas câmeras de vigilância com sistemas aí de deteção aprimorados, vai ser um capacete com um display para você obter informações do campo, os drones e por aí vai. As coisas são coisas de natureza militar e de segurança pública. Também os dados vão ser dados pertinentes a missões militares, a missões de segurança pública, como dados de geolocalização, posição de terreno, posição de inimigo, trajeto de inimigo e de aliado, posição de combatente. Os nossos sistemas são sistemas como sistema de computação, comunicação, controle, inteligência, reconhecimento e vigilância, bases de dados, segurança de informação e por aí vai. E as pessoas vão ser combatentes, vão ser bombeiros, vão ser policiais, paramédicos, pessoas em central de comando e controle acompanhando o quadro tático do que está acontecendo lá no campo de batalha. Então, essa aí é a nossa arquitetura aí da nossa... Internet das coisas aplicada aos meios militares. Está até sendo chamado de IOMT, Internet of Military Things, Internet das Coisas Militares. Está aparecendo uma série de siglas relacionadas ao IOT, I-I-I-O-T, Industrial Internet of Things. Uma das siglas que está aparecendo nessa sopa de letrinhas é o chamado IOMT, Internet of Military Things, em que os nossos sensores, como nós abordamos, vamos ver na figurinha aqui, são sistemas de geolocalização, radares, equipamentos de visão noturna, detetores de radiofrequência, biosensores, detetores de infravermelhos, lasers, detetores de radiações nucleares, detetores químicos e por aí vai. Bem, as plataformas vão ser as nossas plataformas comerciais, os nossos brokers tradicionais, mas vão ter as nuvens em separado, as nuvens de defesa. Então, além das nuvens comerciais, eu vou ter, por questões de segurança, eu vou ter sistemas de comunicações militares, a parte independente, para que essas comunicações possam se processar de forma mais segura. Nessa parte de transporte, nós vamos ter dois tipos de rede, as nossas redes civis tradicionais, o LTE, 5G, Zigfox, LoRa e outras mais, e vamos ter as chamadas redes táticas, as redes para missão crítica, que vamos ver mais adiante, que vai ter parte desses conceitos, já foram incorporados no LTE e vão aparecer agora no 5G. As redes de missão crítica. E no campo das aplicações, aplicações aí de consciência situacional, posição tática de combatentes lá no campo de batalha, sistemas autônomos, veículos autônomos, combatentes ou não combatentes, sistemas logísticos, armamentos inteligentes, armamento de mira de precisão, e sistemas de retaguarda, que são os nossos C4ISR, que nós vamos discutir, data analytics, big data, sistema de segurança de informação e comunicação, e a própria inteligência artificial. Então, a arquitetura é mesmo de IoT, só que agora aplicado no contexto militar e de segurança pública. Eu queria, nessa fase conceitual, me aprofundar um pouquinho na questão da arquitetura de comando e controle, para mostrar a vocês que uma arquitetura militar de comando e controle é muito parecida com uma arquitetura usada no meio industrial ou em uma aplicação civil. Vamos acompanhar na figurinha. Normalmente, a partir de um objetivo político, estratégico ou tático, eu vou ter lá uma determinada missão ou operação a cumprir. Missão dada e missão cumprida, o combatente vai entrar lá no ambiente, no campo, no teatro de operações, e eu vou ter que eleger aqui um comandante, um controlador, um sistema de comando, para poder sincronizar e dirigir as ações de campo. A primeira coisa que esse combatente tem que fazer é tomar pé da situação, saber, se eu tenho uma missão a cumprir naquele campo, se eu tenho um objetivo a cumprir naquele campo, uma missão que tem um objetivo, a primeira coisa é ver o que está acontecendo lá naquele campo de operações. Para isso, eu vou precisar de sensores espalhados lá no meu campo de batalha. Vai ser feita uma coleta de dados. Esta coleta de dados vai montar para mim um quadro tático, seria um retrato de toda a situação que está ocorrendo lá no meu campo de batalha. E esse quadro tático vai dar ao comando uma consciência situacional. O que está acontecendo lá no campo de batalha? Comparando a situação no campo de batalha e os objetivos que eu quero atingir, o comando vai avaliar e decidir ações que vai comandar para serem executadas lá no campo de batalha. Então, quando a gente fala em controle, controle exige ler dados e comandar. Olha aí o nosso sistema de IoT. Ler dados, capturar dados de sensores e mandar comandos lá para os meus atuadores. A diferença agora é que os meus sensores e atuadores vão ser sensores para pegar informações que me interessam lá no campo de batalha, como informações meteorológicas, informações de posição, imagens, mesmo que eu esteja em condições de baixa visibilidade. e os meus atuadores vão ser meus combatentes, meus meios navais e terrestres. Bem, complicador. Agora, com a internet das coisas, isso é um ambiente que existe aí no meio militar e algo análogo no meio industrial, muito antes do conceito de internet das coisas ser cunhado. Mas o que está acontecendo agora é que, com a internet das coisas, os objetos estão carregando com si sensores. Então, aumenta para mim o universo dos meus sensores. Vejam só lá na figurinha. Agora eu tenho um universo de sensores muito maior, também de atuadores. Então, o meu cenário, além de ser um cenário que, do ponto de vista econômico, ambiental, já cheio de novas dificuldades que não existiam antes, agora também tem um número muito grande de sensores e de atuadores. Então, se eu não fizer uso de tecnologias como inteligência artificial, big data, incluindo aí o sistema de análise de dados, e até inteligência artificial, para apoio à tomada de decisão, vai ficar praticamente impossível você manipular aquela quantidade de informações. e com agilidade, e de tal forma que essas informações possam ser processadas, transformadas em informações significativas para o comando, e se reverter em ação lá para o campo de batalha. Bem, esse nosso quadro tático, ele vai ter que ser visualizado. Então, eu vou precisar também de um sistema de visualização eficiente. E isso, às vezes, é complicado. Imagina um piloto, por exemplo, lá no espaço limitado lá do avião, ter que receber informações diversas, assim, na sua frente. Então, vamos ter novas tecnologias de displays, ou dentro de um carro de combate, para poder reunir aquelas informações todas, e dar a quem está à frente daquela missão, ou daquela tarefa, uma visualização de informações que para eles interessa. Bem, vamos tentar caracterizar melhor o nosso campo de batalha, nesse universo aí da chamada Internet of Battlefield. Faltou aqui lembrar que esse conjunto aqui, da internet no campo de batalha, aparece mais uma sigla nessa sopa de letrinhas, que é o que a gente chama de IOBT, Internet of Battlefield Things, porque é a internet das coisas no campo de batalha. Campo de batalha lá, com muitos sensores, atuadores e intensivo também em tecnologia. Então, vamos tentar caracterizar esse nosso campo de batalha moderno. Vendo a figurinha, que essa caracterização... Antigamente, o campo de batalha era mais simples, porque ou era só naval, ou era só terrestre, ou era só aéreo. Hoje está mais complicado. O ambiente de batalha sempre foi hostil, austero e estresse. O combatente, lá em determinadas situações, vai estar sobre estresse. É um ambiente crítico, porque ele está envolvido em questões de vidas humanas, perdas patrimoniais. Sempre imprevisível, porque você tem que estar sempre fazendo uma predição dos movimentos do inimigo para poder você fazer as novas ações. Muito dinâmico, muda muito, muda tudo. Até as condições meteorológicas, às vezes, são decisivas no campo de batalha. E mais do que tudo, sem infraestrutura. Nem sempre eu tenho lá um hotspot de Wi-Fi, de Lora, para poder fazer a conexão dos meus sistemas, do meu combatente. Além disso, isso é infraestrutura geral, de telecomunicações, de energia elétrica, hidráulica, sanitária e por aí vai. Outra característica, isso é mais moderno, é um campo de batalha cheio de ameaças difusas, bastante irregular e assimétrico. Hoje, às vezes, é combate entre o Estado e um inimigo não estatal, videoterrorismo, que é um exemplo disso, multidomínio híbrido e heterogêneo. Então, o nosso campo de batalha é um campo de batalha que, se não usar as nossas tecnologias, o campo de batalha moderno fica quase que impraticável de ser explorado de forma ágil, de forma eficiente. Aqui entra a importância, por exemplo, da inteligência artificial no suporte à decisão lá ao nosso comando. Então, eu preciso de uma tomada de decisão rápida em função de uma infinidade de informações que me chegam. Esse dado cru vai ter que ser condensado através de um sistema de Big Data, de analytics, para passar ao decisor o que realmente interessa e, com o tempo, a tendência até que muitas dessas decisões sejam feitas automaticamente a partir de sistemas avançados de inteligência artificial. Então, no nosso campo da Internet of Battlefield Things, a IOBT, a gente percebe que, por um lado, eu tenho desafios, por outro lado, eu tenho as tecnologias que me ajudam a enfrentar desafios e as próprias tecnologias criando novos desafios. Só você pegar muitas informações e transformar informações significativas para o comando já é uma dificuldade. Outra dificuldade é o combatente, a central de comando e controle poder visualizar aquela multiplicidade de informações. Então, hoje eu tenho sistemas de displays, por exemplo, no caça hoje, em vez de eu ter vários instrumentos, a tendência é você ter um único display maior e naquele display maior vai sendo colocado ali na tela as informações para o piloto significativas naquele momento. Hoje o combatente leva um Airable lá, leva um óculos que já é um display ou leva um display na própria cobertura do capacete para poder ter as informações significativas lá do campo de batalha. Outro conceito importante que aparece aí nesse ambiente moderno de comando e controle é essa questão de consciência situacional. Quer dizer, os dados que eu colo lá dos meus sensores no campo de batalha é que vão me dar uma posição de riscos e ameaças, posições dos inimigos, movimentação, condições meteorológicas, os recursos disponíveis que eu tenho de meios terrestres, navais, aéreos e de tropas de homens, de esquadrões, topografia, vegetação e por aí vai. Uma série de situações que eu preciso para poder ter a minha tomada de consciência. E quanto mais sensores, melhor é o quadro tático que eu faço. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação com o indivíduo ali fazendo uma fotografia. Se ele tivesse sensores atrás da cabeça, só tem os olhos que são sensores que percebem os riscos e ameaças na frente. Ele não tem a consciência situacional de um risco iminente porque ele não tem olhos atrás ali para perceber que tem um tubarão ali prestes a devorá-lo. Então, quanto mais sensores, aumenta a precisão ali, a finigrama ali da tua consciência situacional, o quadro tático que você faz. A consciência situacional, ela pode ser ampliada ou pode ser reduzida com o uso da tecnologia. Tudo é uma questão de como usar. por exemplo, numa situação em que está lá o combatente usando lá um sistema no campo, pode vir alguém, enquanto está distraído ali com o tablet dele, o display dele, pode vir um inimigo lá e fazer um ataque e neutralizar aquele combatente. Então, hoje os manuais já têm uma série de instruções para que certas práticas de tecnologia em campo sejam feitas segundo uma certa sistemática para que não haja redução da consciência situacional do combatente, para que ele não perca os riscos, principalmente os riscos de ameaças que o circulam para não colocar em perigo a sua vida. Também, por outro lado, ela pode também ampliar a consciência situacional. Por exemplo, é muito comum lá um bombeiro estar numa situação de baixa visualidade por causa das chamas por causa da fumaça. Também ele não sabe quais são os pontos que estão de alta temperatura ou baixa temperatura. Aí ele coloca lá um óculos de visão térmica e consegue identificar, observa as duas imagens, com e sem a visão térmica. Ele consegue ver os pontos de mais alta temperatura, de menor temperatura, consegue perceber que ali no chão tem uma vítima estirada no chão. Ele consegue ver pelo mapa de temperaturas que se ele for rastejando ele consegue lá resgatar aquela vítima, coisa que seria impossível se ele não tivesse o uso. Vamos ver de novo as duas figurinhas para comparar. Essa é muito interessante. Com o óculos de visão térmica e sem ele. Estão vendo? Então, ampliar a consciência situacional te dá um poderio muito maior de combate lá. Pode ser um combate lá numa situação de incêndio. Então, o que nós estamos fazendo é cada vez mais sensores para aumentar a consciência situacional, uma vez que a internet está embutindo sensores até nas coisas, nos objetos, e com isso poder aumentar o meu quadro tático para que na hora de fazer um combate a uma determinada situação, pode ser uma situação de combate a incêndio, com resgate de vítimas, eu poder aumentar a eficiência lá do meu, e o poderio do meu combate. Agora, é um problema. Eu tenho muitos dados para processar, é um grande problema. Outro conceito que está muito em voga é o conceito de fusão de dados, é você receber dados de diferentes sistemas independentes, alguma inteligência lá já fazer uma correlação desses dados e passar lá para o combatente, para o comandante, apenas as informações de relevâncias para aquela determinada tarefa ou para aquela determinada missão. É o que a gente chama de fusão de dados. Então, por exemplo, dentro de um caça, eu tenho vários sensores lá no caça. Vejam só na figurinha que é interessante. Todo sensor tem uma certa imprecisão. Então, se eu for olhar pelo radar, se eu for usar lá pelos sensores infravermelhos do meu avião, ele vai me dar posições diferentes do meu alvo. Na hora que eu passo aquilo ali para um algoritmo, faço uma fusão de dados, eu consigo lá ter uma visão mais precisa da posição do meu alvo, aumentando ali a minha precisão na hora do meu sistema de armas tentarem neutralizar aquele ou aqueles alvos. O campo de batalha é multidomínio. Então, eu tenho lá o campo de batalha do domínio terrestre, domínio naval, um domínio aeroespacial e um domínio, como nós já vimos comentado, psicossocial e cibernético. Bem, vista essa visão panorâmica da arquitetura de um IOBT na Internet of Battle Things, alguns conceitos importantes, como de consciência situacional e a importância dos sensores, dos múltiplos independentes sensores para aumentar essa consciência situacional, vamos ver alguns sensores. Vou passar rapidamente por eles. Agora, em cada figurinha tem lá um link que leva, depois, se alguém quiser, pega o material multimídia ali, clica no sensor, clica no link, na figurinha que ele vai levar a explicações mais detalhadas dos sensores. Então, vamos ver aqui os sensores. É muito comum a gente falar até em termos como o SANA, Sensor Arrow Network, assim como tem as LANs, assim como tem as PANs, tem as SANA, Sensor Arrow Network, a rede de sensores. O campo de batalha é muito comum essa rede de sensores. E essa rede de sensores costumam ser a DOC, elas não estão estruturadas, não estão ligadas a um ponto de acesso lá, mas os próprios sensores roteiam informações entre si para passar lá para um equipamento, seja de uma estrutura ou para passar para uma viatura que está fazendo o papel de gateway com a nuvem militar. Então, vamos ver alguns sensores. Um sensor importante é o radar, o radar de busca e o radar de direção de tiro. O radar de busca fica vendo as ameaças em toda a volta, e a direção de tiro é quando ele percebe um determinado alvo inimigo, ele aponta para aquele alvo e acompanha o alvo, faz o que a gente chama de tracking, acompanha o alvo com sistemas de armas já direcionados para, sob qualquer ameaça iminente, disparar lá contra e neutralizar aquele alvo. Isso é muito comum, por exemplo, em sistemas antidrones. Os drones que estão, hoje em dia, causando um grande alvoroço nos aeroportos, colocando em risco instalações críticas, eu costumo ter um sistema antidrone que tem um radar que fica fazendo a busca e quando encontra alguma ameaça, acompanha aquela ameaça. Se ele percebe que está entrando em uma área que aquele drone não devia entrar, vai fazer a neutralização daquele drone. Então, são dois sistemas importantes, tanto o radar de busca quanto o de tracking. Outro sensor, comentamos já, sensor de visão noturna, tem aqueles que são intensificadores de imagem, que pegam a baixa luz que chega, amplificam os fótons lá e fazem com que você consiga ver em condições de baixa visibilidade. Tem os sensores térmicos, comentamos naquela aplicação anterior, em ambientes de baixa visibilidade por causa da escuridão, de fumaça, de vegetação, de chamas. Esses sensores térmicos, eles operam em diferentes faixas de temperaturas do infravermelho. As faixas mais usadas são as faixas dos maiores comprimentos de ondas e dos médios, chamados W-Irrh, no來, On Wave Infrared e o infravermelho de média amplitude, que é o Medium Wavelength Infrared. Mas esses detalhes, quando você vai escolher lá, dependendo da tua aplicação, você vai usar um outro. Tem uma classe chamada de sensores FLIR, com maior precisão. Tem dois figurinhas, Aí essa figurinha que está preto e branco, tem lá uma vítima que está sendo resgatada na floresta, ela aparece com uma silhueta branca. É que a imagem está estática, mas no vídeo ela aparece com uma movimentação. Então, às vezes mesmo em condições de baixa luminosidade, às vezes um drone está fazendo uma operação de busca e resgate, consegue na escuridão identificar uma vítima no meio de uma vegetação, só por causa da diferença de temperatura. Ou posso até fazer o mapa térmico, que é muito usado no sistema de combate ao incêndio, como estava naquela figurinha da direita. Tem sensores também chamados de LTV, que na verdade usam intensificadores de marcha. Em busca submarina, às vezes tem lá um veículo não tripulado, que vai a profundidades muito baixas com esses sensores, para fazer a localização e identificação de cargas que caíram no mar, ou mesmo fazer inspeção, ou mesmo fazer algum resgate lá em águas mais profundas. Tem uns sensores chamados de LIDAR, que são a base de laser. Também são sensores térmicos, que funcionam meio como um radar, fazem um rastreamento, mas são capazes de fazer uma identificação, mesmo em condições de baixa visibilidade, de condições do terreno, onde tem construção, as vegetações e tudo mais. É muito usado para fazer levantamento topográfico e fazer reconhecimento de terreno. Tem os nossos sensores biométricos, também muito importantes no campo de batalha, porque no campo de batalha eu quero monitorar o estado clínico e psicológico do combatente. Então ele passa lá para a minha central de comando e controle, os sinais vitais do combatente. Então eu sei não só quando o combatente foi abatido, como quais são os cuidados que eu preciso enviar para poder resgatar e proteger aquele combatente. Tem um projeto muito interessante, que está sendo financiado pela agência DARPA, do governo americano, conduzido lá pelo Laboratório de Pesquisa do Exército americano, que é um projeto que coloca um curativo, naquele curativo tem sensores e atuadores. O objetivo daquele curativo, aquele bandeio de ativo, fazemos assim, é você poder acelerar a recuperação de um ferimento ou minimizar os danos que aquele ferimento vai causar ao combatente depois. Então vejam lá na figurinha que tem esse projeto Bioelectronics for Steel Regeneration, é um projeto que já é aprovado, está sendo financiado e está nos laboratórios para surgir. Quer dizer, o próprio curativo do combatente vai ser uma coisa lá na nossa internet do Barlow Fins. Para vocês verem quantas coisas interessantes nós temos nesse universo de aplicações e que fogem ao nosso conhecimento das aplicações da internet no meio industrial, comercial, em logística e tudo mais. Vamos continuar. Alguns sensores. Já é comum em organismos militares ou de segurança pública você ter o combatente lá com uma câmera lá colocada no cinto ou aqui no peito do combatente ou mesmo na viatura. Então vejam lá na figurinha que nós temos lá, né, algumas câmeras chamadas body cameras, né, quando o combatente chega lá no quartel ou na delegacia ou o que for e coloca lá em carregadores. Alguns sistemas fazem a captura dessas imagens armazenadas para depois servir como evidência ou prova de alguma coisa, de defesa ou de acusação de alguma coisa. E hoje já tem essas câmeras online, né, em que você nem precisa lá ligar depois numa base lá para fazer a leitura dos dados armazenados e já transmite em tempo real. E a tendência agora com os sistemas de missão crítica e ambiente urbano, que vão se proliferar muito com o 5G e já estão se proliferando com o PS e LTE, né, vão se tornar cada vez mais ágeis e online. Outra aplicação são os dosímeros, são detetores que vão ver ao longo do tempo, de forma acumulativa, a exposição do combatente, por exemplo, a exposição à radiação nuclear ou mesmo a explosão de bombas. Toda vez que um combatente dispara um morteiro, está ao lado do canhão, ele recebe lá uma onda de choque. Aquilo ali, ao longo do tempo, pode causar algum dano lá no sistema físico, motor ou neurológico do combatente. Então a ideia é usar esses dosímeros para fazer um acompanhamento da exposição do combatente ao longo da vida. Ah, mas ele só vai dar tiro com a inconstituição de combate. Mentira, porque ele está sempre fazendo treinamento. Então, embora a carga explosiva seja menor no treinamento, ele vai estar sujeito a uma onda de choque, de menor intensidade, mas de maior constância. Então, esses dosímeros, até para choque térmico, se tornaram bastante importantes também no cenário aí da Internet of Badal-Fings. Outro sensor são os detetores químicos, biológicos, nucleares de radiação e de explosivos, chamado CBRNE, NAN-CBRN, usados para fazer a vigilância e controle de áreas contra ataques biológicos, radioativos, nucleares, radiação. Então, esses sensores, até parece lá um CSA, uma série dessas de televisão, detetor de vestígios de explosivos extremamente leve, detetor de portáteis de vestígios, detetor de arrastamento de explosivos narcóticos, analisador e coletor biológico instantâneo, spray revelador, muitos desses ainda estão offline e alguns já estão online. E a tendência é cada vez mais essas coisas estarem conectadas, serem dispositivos conectados, e você poder, de forma centralizada, acompanhar em tempo real o quadro tático lá de determinada situação. Em infraestruturas críticas e outras instalações, eu já tenho conectores que são lisos constantemente, em tempo real, em rede. Outro sessor importante, o microfone. Os microfones são muito usados em sistemas de localização de atiradores. Então, tem um samba umerangue, que foi usado e está sendo usado no Afeganistão. São vários microfones em toda a volta. Ele, por triangulação, consegue descobrir a localização de um determinado atirador. E já está sendo usado em segurança pública e em ambientes urbanos. Também tem microfones espalhados. Quando há alguma ocorrência de um tiro, ele localiza o ponto em que ocorreu aquele tiro. E sendo implantado já em várias cidades, nos Estados Unidos. Aqui, lá no Rio de Janeiro, foi usado nos grandes eventos da Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Só que são sistemas de alto custo, são difíceis de manter. Bem, tendo uma passada pelos sensores, vamos agora olhar a parte de conectividade no nosso ambiente de internet do Battlefield Things, na internet do campo de batalha. Conectividade do campo de batalha, ou voltadas para aplicações militares e segurança pública, eles usam as chamadas redes táticas. que hoje precisam transmitir voz, dados e imagens. Precisam ter uma segurança maior do que a nossa rede civil. Tem que ter uma interoperabilidade com diferentes sistemas de criptografia, que é uma grande dificuldade, é uma coisa bem dinâmica. Porque, às vezes, você tem operações conjuntas entre forças, às vezes, até entre nações. E o sistema de criptografia vão ter que conversar entre si. Tem que ter garantido a confidencialidade, a integridade da informação. Questão de banda passante, vou ter condições que vou estar com muita banda, podendo transmitir áudio, dados e voz, quando estou em um ambiente urbano, infraestruturado. Ou, às vezes, vou estar em condições em que simplesmente não tem uma infraestrutura. Vai ter que, alguma viatura, um gate de uma viatura, coletar os dados dos sensores que estão roteando informação entre si, jogar para o satélite para, dali, chegar a uma central de comando e controle. Então, tem que ter o que se chamar de disponibilidade DIL, como a gente fala, que ela tem uma disponibilidade que você vai estar, à hora, desconectado, vai estar, à hora, com a comunicação comprometida. Além disso, voltando àquela nossa lista das características, além de ter que trabalhar, à hora, desconectado, à hora, com a comunicação intermitente ou limitada, a sigla DIL, vai estar, consequentemente, vai ter horas que vai estar com velocidade comprometida. Tem que ser resiliente, a rede tem que se recuperar rapidamente de qualquer avaria. Vou estar sendo atacado, então, um gateway lá que estava transmitindo a informação, não tem nada no momento, é atingido, eu vou ter que... A própria rede tem que ter inteligência para eleger um novo gate e para mandar as informações para o satélite. Então, a rede tem que ter robustez, ela tem que ser resiliente, ela tem que se auto-curar, ela tem que se auto-regenerar. Tem que ser adaptáveis, porque o campo de batalha é muito dinâmico, muda o sistema de criptografia, mudam as ameaças que estão presentes, e tem que ser ad hoc, quer dizer, não podem depender de infraestrutura. Muito bem. Ainda falando de conectividade, quando a gente está em IoT, tem coisas que já são um lugar comum, falar em LoRa, ZigFox, Narrowband, IoT, tudo mais, isso aí para nós já é... está no sangue, como a gente diz. Mas quando se fala em redes táticas, a conversa é outra, são outros os padrões. Então, os próprios padrões de comunicação das redes militares, ou redes táticas para o ambiente urbano, são outros padrões, como o link de G6, e a NW2C, SRW, Sitecom, ou mesmo comunicação para o VHF e o HF. Então, tem alguns padrões que são específicos para redes militares. Então, tem certas comunicações que não fazem uso intensivo ou principal das nossas redes tradicionais, são redes específicas e apartadas por questões de segurança. Tem chamados Lens e Mobile Radio, nessa playa de redes táticas, que, por exemplo, se eu tenho lá um sistema de corpo de bombeiro, de polícia, se houver ali uma catástrofe ali que atinja todas as minhas redes de celular, de televisão e tudo mais, eu tenho que ter uma rede ali independente que eu consiga ainda assim manter a comunicação com o hospital, com a polícia, com o bombeiro. Então, tem as chamadas LMR, que são as Lens e Mobile Rates. Tem dois padrões que são importantes, que é o P25, que é muito usado, e o Tetra. Esse diagraminha que está projetado aí é um diagrama da estrutura básica da rede que o Exército usou no Rio de Janeiro durante o período lá dos grandes eventos da Copa do Mundo. O Brasil, ele tem, ele montou um backbone nacional, que é o Sistema Nacional de Comunicações Críticas. Falar em comunicação crítica é falar em rede tática, essa rede independente da nossa rede de comunicação tradicional por onde circulam as informações aí em sistema de comando e controle de segurança. no campo dos nossos padrões de redes comerciais e industriais, existe já previsão, tanto no 5G quanto no LTE, porque comunicação crítica você não pode ficar dependendo lá do trânsito estar estrangulado ou de ter um delay. Então, na hora que eu disparo uma ação de combate a incêndio, eu não posso esperar a rede agora travou, vai atrasar uma determinada comando que vai chegar lá no campo de batalha, ou uma informação que vai chegar na central de comunicação. Não, tem que ser uma comunicação sem delay e confiável. Então, nós estamos falando em comunicação crítica que a gente sabe que está previsto aí nas especificações do 5G, que está batendo as portas aí para 2020. E o próprio LTE já tem uma especificação lá de uma banda separada só para comunicações críticas que inclusive já está homologada pela Anatel. Então, quando a gente fala em PSLTE, a gente está falando dessa banda, que é Public Safety LTE. A banda do LTE é reservada para comunicações públicas que não vai competir tráfego com o tráfego das informações tradicionais. É como se eu fizesse ali uma faixa de acostamento por onde as informações críticas passam quando eu tenho que não competir com o tráfego da minha rede estabelecida. e os cenários de aplicações para comunicações críticas em IoT são os mais diversos. Então, nós temos muitas oportunidades de aplicação e é por elas que nós vamos passar na fase em que eu vou mostrar algumas aplicações. tem produtos de prateleira lá com diversos padrões das redes táticas. Outra coisa que está se buscando é que a rede seja, já que o sistema é muito dinâmico, a rede já tem que se autoconfigurar ou se reconfigurar de forma independente e inteligente. Então, as software network estão tão em moda nas redes celulares, elas também são alvos aqui das nossas redes de comunicações críticas nas redes estáticas. E para isso depende do chamado RDN, Radio Defined Radio Soft Defined é rádio definido por software, é RDS, rádio definido por software, em que o próprio rádio se configura, muda até o esquema físico de modulação, ele consegue mexer no protocolo de comunicação até a camada física e tem, no momento, onde se reconfigura, passa a transmitir em nova frequência usando um novo esquema de modulação para se ajustar às mudanças lá na nossa rede de comunicação. As chamadas guerras centradas em rede, em que você consegue compartilhar, já que está tudo ligado em rede, fica muito mais fácil você compartilhar a consciência situacional do momento e a compreensão da intenção do comando. Porque uma coisa importante é o combatente na ponta lá saber o que o comando está disparando, porque existe um certo delay para chegar até lá. Então, a intenção do comando consegue ser compartilhada na chamada rede centrada em conexão, na guerra centrada em conexão, de modo a alcançar uma unidade, sincronia de efeitos e tudo mais. Nós não temos pouco tempo, mas essa questão de sincronizar ações no campo de batalha é uma questão complicada, porque algumas ações têm que ser tomadas em uma certa ordem, não adianta disparar uma tarefa antes que a anteira seja concluída. E quem está aqui fora tem que ter um quadro geral do que está acontecendo para poder disparar, olha, agora você avança para fazer tal coisa. E essas coisas têm que ser ágeis e rápidas. E sem uma rede de tática de comunicação crítica, é impossível você ter isso com eficiência. Tudo está evoluindo nos centros de pesquisa para aumentar a conectividade no campo de batalha, para você ter mais agilidade, ainda mais agora que você tem essa retaguarda de data analytics, big data, para poder tratar essa multiplicidade de informações, para transformar um objetivo lá em um determinado cumprimento de omissão no campo de batalha. Outro conceito que está sendo muito buscado, vou ver na figurinha, é o conceito de você ter um ataque orquestrado e conduzido por vários domínios. Então, lá, uma determinada força aérea deteta a posição de um navio inimigo e aquele navio dispara lá, passa para o pessoal de terra, o disparo de um tiro para abater aquele navio inimigo. Quer dizer, é o aéreo detetando um naval inimigo, passando a informação para o terrestre para poder abater aquele determinado navio que está na costa ali, fazendo uma certa ameaça. O Brasil tem um sistema de defesa aérea espacial. Tem vários programas aí de defesa, de sistema de fronteira, de proteção da Amazônia, proteção do tráfego aéreo. Bem, vamos às aplicações de segurança pública. Passado aí rápido por alguns conceitos conceitos aí básicos. Vamos ver algumas aplicações em segurança pública. Quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando em preservação da ordem e proteção das pessoas e do patrimônio. Isso aí é uma atribuição, a definição constitucional. Então, nós temos vários atores agindo em segurança pública. Quando eu falo em segurança pública, muita gente associa logo a combate a crime, ao trabalho policial. Mas é muito mais do que isso, que envolva a polícia federal, e outros atores aí. No âmbito da defesa civil, nós temos lá atividade de busca, resgate e salvamento, primeiro socorro, resposta a desastres, combate a incêndio, gestão de crises, comando e controle, detenção e transição de artefatos explosivos e por aí vai. É um muito grande universo de aplicações. Primeiros socorros, a gente percebe aí que você tem uma rede de missões críticas em que possa polícia, bombeiro, hospital, se comunicarem de forma ágil. Outra aplicação, combate a incêndio, tem lá um drone lá fazendo tomada aérea, tem lá um combatente lá fazendo lá uma tomada do quadro situacional, onde tem vítima, onde não tem, situação de temperaturas, e tem lá um caminhão do bombeiro recolhendo aquelas informações táticas para disparar lá a entrada de bombeiros e tudo mais. Nessa área de combate a incêndio, uma coisa muito interessante, você vê os wearables usados lá pelos bombeiros. Hoje tem capacete, como vocês podem ver aí na projeção. O capacete é um display, um display que mostra lá aquelas informações de câmeras térmicas e outras informações que possam estar chegando ali do meu sistema de comando e controle. O uso de smart detector, aí tem algumas figurinhas que mostram uma fumaça surgindo, a câmera de vigilância vai acompanhando, aquela fumaça vai aumentando, a câmera de vigilância vai usando um sistema de realidade misturada, ampliando ali o contorno e essa deteção pode gerar uma ação lá de combate a incêndio naquela área. Tem sistemas robóticos para poder entrar em ambientes perigosos e áreas degradadas, usando telepresença, ou mesmo robôs remotamente controlados ou até autônomos. a ideia é você chegar a robôs autônomos que tenham condições de identificar elementos no meu ambiente e tomar ação por conta própria, por execução de tarefas complexas em ambientes degradados. Temos robôs que carregam já jato lá para combate a incêndio, são os trolezinhos, também é um remotamente operado, hoje já tem até veículo autônomo e muita pesquisa também para tornar essa coisa menos remotamente operada e o robô mesmo poder entrar em uma determinada situação de incêndio e ele mesmo tomar decisões de onde agir para combater um foco de incêndio. Robôs usados em desarmamento de IEDS, lembra que nós comentamos que essas explosivas estão com dispositivos explosivos improvisados, então tem robôs lá com câmeras que conseguem fazer a deteção e a neutralização de IEDS, robôs usados em busca e resgate com força lá para caminhar em condições climáticas desfavoráveis e tem boia de salvamento para resgate no mar, o Brasil está implantando um sistema aí de aéreo de satélite por alta definição, também que vai ser muito útil na busca de salvamento e resgate no mar, essa boiazinha é interessante porque a boia ela é remotamente controlada, então se joga a boia e para o rádio controle ela consegue chegar lá se clicar em cima da boia vai abrir um filmezinho mostrando a demonstração, depois peguem esse material multimídia e naveguem por eles que vocês vão ver umas coisas muito interessantes. Drones para combate a incêndio, o próprio drone já leva mangueira lá sobre uma determinada altitude, às vezes onde a escada magieira não chega, um problema de drone é a questão do payload, a capacidade dele de levantar peso, mas eu já tenho drones que conseguem levantar, resgatar, esse mesmo drone que está na figurinha ele consegue resgatar se lá a vítima for uma vítima não pesada, consegue resgatar a vítima lá no meio do mar ou de um largo condições. Então de forma rápida isso foi uma passada pelas aplicações na área de defesa civil. Vamos ver agora na área policial. Lembrando que estamos em aplicações de segurança pública na área policial, áreas de inteligência, vigilância, patrulhamento, smart lighting, contores de multidões, investigação, análise de forense, são muito amplo o universo de aplicações. Tem uma demonstração, tem lá vários sensores, as minhas câmeras e sensores de microfones, sensores de som, aí em determinado momento ocorre uma situação de crime, aquela imagem é levada lá para uma central de controle operacional, tem lá um sistema de análise de imagens, de análise de vídeos, que detecta ali como uma situação de risco. Aí para dissuadir lá o assalto, ele já dispara lá um atuador, que é uma sirene no poste, e já monta lá através de um sistema de smart lights e um foco de luz para tentar dissuadir lá o criminoso, e ao mesmo tempo já dispara lá a ida de uma viatura até o local para ver o que está acontecendo. Uma ideia de, no contexto das cidades inteligentes, como é que um sistema desse pode ser usado em segurança pública. Nesse exemplo aparece o poste, no nosso exemplo anterior apareceu lá o postezinho, o postezinho está sendo substituto às nossas tradicionais torres de vigilância, em que você construía lá uma torre e colocava lá um sentinela humano observando ao redor e em condições de perigo, de risco para alguém e lá disparava uma determinada ação. Quem está substituindo as watttals, as torres de vigilância, são os postes. Os postes estão virando sentinelas eletrônicos. Então, ao longo da cidade tem vários postes com sensores de imagem, de som, temperatura e por aí vai, que fazem lá uma captação das informações ali ao redor, levam para uma central de comando e controle, de vigilância, inteligência e reconhecimento. Lá um sistema de inteligência artificial se detetar alguma situação de anormalidade, dispara para aquela área ainda de uma vetora policial ou de um corpo de bombeiros ou de um paramédico. Então, o poste nas cidades estão passando a ter uma função importante nessas aplicações. São redes de sensor distribuídos nessas aplicações, possíveis de monitorar tráfico, localizar tiro por arma de fogo, fazer rastreamento de veículos aéreos não tripulados, usar esse tema de segurança. Smart Light, já tem soluções de prateleira de Smart Light, que você dispara de uma central lá o acionamento de uma determinada iluminação num poste. Na análise de vídeo, vigilância, inteligência de reconhecimento, que a gente chama de ISSA, inteligência, vigilância, surveillance e reconhecimento. Também é comum você ter cada vez mais uso intensivo de sistemas de inteligência artificial, que pegam dados esses sensores que estão nos postes vigilantes, espalhados pela cidade e fazem, entre outras coisas, reconhecimento facial. Hoje já tem sistemas na China que conseguem, no meio de uma multidão, identificar um determinado indivíduo. Isso, em segurança pública, é importantíssimo. Você tem um criminoso lá no meio de uma multidão. Hoje já tem sistemas com esse afinamento de conseguir fazer, através de identificação biométrica, principalmente facial, identificar um indivíduo a partir da imagem capturada lá por uma câmera. na área de armamento também são muitas as aplicações. Vou só passar rapidamente porque o nosso tempo aqui é restrito. Mas um dos problemas do policial hoje é que quando ele dispara uma arma de fogo porque ele está em uma situação de perigo, depois começam as histórias. Não, ele usou exageradamente a força. Às vezes é o policial que usa exageradamente a força. Às vezes a vítima ou a família da vítima é que vê o fato distorcido. Então, nada melhor do que ter um sensor. Hoje tem sistema que na hora que você tira a arma do coldre, o sistema já detecta que a arma foi tirada do coldre e já sinaliza lá na central de comando e controle. Na hora que ele mira a arma, ele já te dá a direção que está a arma colocada. Na hora que ele dispara a arma, isso é registrado. Se alguém roubar a arma e separar do corpo do policial, por exemplo, bateu o policial e roubou a arma. Na hora que a arma se afasta do corpo policial, gera um alarme na central de comando e controle. Então, já tem sistema dessa natureza, para vocês terem uma ideia da importância do uso da internet e das coisas, como do campo de batalha, esse campo do dia a dia, do campo policial de combate ao crime. Outra coisa importante é a questão de travamento e rastramento de armas. O policial leva a arma para casa, tem criança em casa, então a gente tem um sistema lá que o trigger tem uma identificação biométrica, ele só consegue destravar o trigger ou mesmo disparar a arma se... Destravar um locker que ele coloca na arma ou mesmo disparar a arma se coincidir com a impressão digital dele. Se não coincidir, ela trava. Tem sistemas que você fecha a gaveta. Se a gaveta movimentar, se alguém abrir a gaveta, ele já... Ele já sinaliza, ó, a gaveta foi aberta. Se a arma for movimentada, além de abrir a gaveta, tiraram a arma da gaveta. Então, tem uma série de sistemas de prateleira também no comércio aí que é de armários, de cases para transporte de arma, em que não só disparou o larme no local para avisar que... Para tentar dissuadir quem está mexendo de forma não própria no armamento, como também para avisar lá que o armamento está sendo colocado. Outro problema é a questão de rastrear somente quando a arma é roubada. Então, hoje tem armas que já tem sistema, já transmite, né? Já tem um beaconzinho embutido, e para um sistema de blockchain você consegue, se aquela arma entrar numa... se conectar em alguma estrutura de Wi-Fi ou mesmo alguma estrutura de algum padrão de internet das coisas, entra lá no sistema que por blockchain ele consegue fazer a identificação... aquela arma pertencia a determinado indivíduo que foi roubada na tal época e está em tal lugar na localização. Então, você vê como inteligência artificial, blockchain, IoT, todas essas coisas se misturam aí nessas aplicações em internet das coisas. O trabalho policial também depende muito de patrulhamento. A Polícia Rodoviária Federal Brasileira já está usando drones para fazer patrulhamento de rodovias. Então, esse patrulhamento de rodovias para acompanhar algum automóvel em fuga, para identificar algum automóvel roubado, para ir atrás de pessoas que fogem da fiscalização, ou mesmo para registrar imprudências de motorista. Ainda não pode usar para multar porque o Código Nacional de Trânsito ainda está sendo ajustado para isso, mas o futuro é esse. Tem até um caso interessante que estão fazendo uma experiência no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Teve um caso interessante no Paraná em que alguém viu um paraquedista caindo no meio da mata e acionou a Polícia Federal para a Polícia Federal acionar o bombeiro. O bombeiro veio e já queria entrar na mata para fazer o respeto sobrevivente. Como a polícia estava com o drone testando, eles colocaram o drone para fazer reconhecimento, tentar identificar a posição lá da vítima. Ao chegar no local viu que não era um paraquedista, foi um balão que caiu na mata. Então, quer dizer, você ia ocupar bombeiros entrando na mata, ocupando o tempo do bombeiro, colocando em risco os bombeiros quando chegar lá e encontrar um balão apagado, que nem aceso estava. Então, essas tecnologias otimizam muito e agilizam muito essas operações policiais de busca, resgate, salvamento e tudo mais. Naquela figurinha que tem na transparência, se clicar em cima mostra o filmezinho do drone lá, chegando lá perto da área e encontrando lá um balão. Os chamados SWORD, Special Weapons Observation, para deteção e reconhecimento, são veículos remotamente operados ou autônomos, estamos caminhando para uso de veículos autônomos, com câmera que consegue entrar lá no determinado de situação para fazer por imagem o reconhecimento da situação. Outro campo de aplicação importante é na proteção das nossas instalações críticas. Por que? O que a gente chama de instalações críticas? Infraestruturas críticas. São infraestruturas de comunicações, energia, água, finanças, transportes e informações que, se forem atacadas, criam caos na sociedade. Então, essas estruturas precisam de um tratamento especial de defesa, tanto física quanto cibernética e com esse uso de tecnologia pelas forças de defesa e segurança pública e também pelas ameaças difusas, tornam essa proteção dessas infraestruturas muito vulneráveis. Ataque cibernético, o ataque de drones, de nuvens de drones, de enxame de drones ou mesmo de ataque através de armas eletromagnéticas. Controle de multidões e aglomerações. Vou falar em controle de multidões e aglomerações. Durante a Copa, durante as Olimpíadas, a Anatel, ela comprou alguns equipamentos para fazer deteção de radiação eletromagnética em volta, que podia ser, por exemplo, de algum controlador de drone, que ia colocar um drone explosivo para fazer um ataque em um estádio. Então, por triangulação, se houvesse alguma radiação não permitida na área, localizava a posição onde estava sendo transmitida, aquela onda de radiofrequência, ia lá e ia prender quem estava no controle daquele drone ou tentando bloquear alguma transmissão de comunicações e fazer a prisão. Felizmente, não houve nenhuma ocorrência, mas o sistema estava nos protegendo, mesmo que nós não soubesse. então fazer não só controle, mas também como proteção de grandes multidões envolve inclusive essa questão da eletromagnética, de proteger não só no espaço físico e cibernético, mas também no espaço eletromagnético. A aplicação dos drones é muito ampla. Tem hoje navio ou mesmo veatura que trabalha com drone acoplado mais alto, como se fosse aumentar a altura do mastro do navio para poder ter uma visão mais ampla. Sistemas de defesa anti-drone o objetivo é detetar, rastrear e neutralizar aquele drone quando ele envolve um espaço que não é para invadir. Tem vários métodos, tem métodos que você bloqueia o GPS para ele perder a orientação, tem métodos que você bloqueia o link de comunicação, tem até método físico que você lança uma rede e aquela rede de lá faz como se fosse jogar uma tarrafa no mar para catar o peixe, ela faz o drone ser abatido. Alguns até com função de rede com paraquedas porque às vezes você não quer destruir o drone para poder fazer uma investigação ou aquilo ali servir como prova uma evidência de um ataque. A Polícia Federal usa vários sistemas como dispositivos para fazer desarmamento de bombas, binóculos multifuncionais que estão noturnos, veículos aires não tripulados, nossas forças armadas, nossas forças de segurança elas dispõem de muita tecnologia, é que essas coisas são invisíveis para os nossos olhos. O sistema que você pluga lá o celular consegue pegar informações do celular, até informações que foram apagadas, foi muito usado aí nas investigações da Lava Jato e de outras investigações recentes da Polícia Federal. E os nossos bombeiros, nossas polícias civis e militares, nossas forças de segurança tem muitos equipamentos aí que estão usando e que estão adquirindo expertise cada vez maior de refinamento no uso. Vamos passar agora para as aplicações de defesa. Tem que ser amplo o nosso espectro aí de aplicações. Vamos passar para as aplicações de defesa também rapidamente. Já que está tudo ligado em redes, armamentos, sistemas, as pessoas, sistemas logísticos e tudo mais, uma coisa que está se perseguindo hoje é combate colaborativo. Não adianta estar tudo conectado e a coisa não ser orquestrada. Então, tem muita pesquisa no sentido de você ter o que a gente chama de combate colaborativo. vários drones trabalhando de forma sincronizada para atingir um determinado alvo. Os combatentes, também as equipes de combatentes trabalhando de forma sincronizada e tentando otimizar o trabalho em equipe. É como se fosse mesmo um chame de abelha lá, trabalhando de forma organizada para atingir um determinado objetivo. Tanto no ambiente urbano, em uma aplicação de segurança pública, como em uma aplicação de defesa. Tem aplicações, aquelas mesmas aplicações que nós temos no ambiente urbano de microfones detetando a localização de um disparo de arma de fogo, hoje tem no campo de batalha. Tem sistemas sendo testados, em que os combatentes levam o microfone no capacete, então tem lá o esquadrão espalhado, na hora que tem lá um sniper lá atirando contra o esquadrão, eles fazem o cruzamento, já que os capacetes estão se falando entre si e com uma central de comando e controle, descruzam a informação e vem a localização do combatente para neutralizar aquele sniper, o combatente inimigo, aquele sniper que está colocando em risco a vida dos combatentes. Mas tudo, obviamente, depende de uma central de monitoramento, comando e controle, que isso ocorre, que nós temos hoje para aéreo, naval, militar e combinado. Outra questão importante é que a guerra também se processa não só no ambiente físico, jogando bombas, explosivos, mas também se processa no ambiente eletromagnético. Por quê? Já que essas coisas estão todas interconectadas, se eu atacar o espaço eletromagnético, se eu conseguir quebrar a rede, a conectividade da rede, fisicamente, eu consigo tirar fora do ar os sistemas de comunicação do meu inimigo. além dessa guerra visível que se passa no espaço físico, além do que se passa no espaço das informações, na guerra cibernética, já tem a guerra eletrônica que se passa no espaço eletromagnético. Então, tem aí vários sistemas aí de... desenvolvido especificamente para a chamada guerra eletrônica. Eu tenho, dentro do contexto da guerra eletrônica, sistemas de bloqueio, então, uma aeronave joga lá um... a gente chama de chafet, que é uma bomba que explode e te joga vários confetes lá de papel laminado. Aquilo ali engana o radar do inimigo e aí uma aeronave de combate se aproxima e bombardeia o navio. A gente chama de bloqueio mecânico. Tem um bloqueio eletrônico no âmbito da guerra eletrônica que manda lá um jame, faz um sinal de jammer para borrar o radar do inimigo e, com isso, o inimigo não consegue apontar para os caças que se aproximam lá para atacar o navio. Tem um despistamento eletrônico em que o equipamento da aeronave, ele pega o sinal do radar, traz e devolve. Então, o sistema de armamento do inimigo faz a mira no local errado. Pensa que o navio do inimigo está um pouquinho atrasado. então, em vez de bombardear a aeronave correta, ele bombardeia lá um alvo virtual que, na verdade, não existe, que a gente chama de despistamento eletrônico. E tem o que a gente chama de furtividade, que é você recobrir o teu avião, o teu navio, o teu submarino com material que absorva a onda eletromagnética, de modo que ela não se reflita para sistemas ativos, como sistemas de radar ativos a radiação eletromagnética. Então, são chamadas de furtividade, Stealth, tecnologia Stealth. Tem os bloqueadores, né? Bloqueadores para satélite, para GPS, bloqueadores de comunicação. Tem softwares para você fazer um mapeamento ali do cenário eletromagnético do campo de batalha. tem algo poderosíssimo que é chamada bomba de pulso eletromagnético. Você dispara um artefato nuclear em cima da atmosfera, aquilo ali gera um pulso eletromagnético que sai destruindo equipamentos de comunicação eletrônica que está naquele raio ali de ação daquela bomba de pulso eletromagnético. Na área de armamento também são muitas as aplicações, de mira, de precisão, drones para aplicações militares. Tem uns drones aí do tamanho minúsculo, como esse aí que foi usado pelas tropas britânicas lá no Afeganistão. Tem uns drones maiores, mas que são desmontáveis, se leva na mochila do combatente. Os drones anfíbios, tem drones já que voam no ar e nadam embaixo d'água. Esse aí mais em laboratório ainda por enquanto, não tem de comercial. Os veículos aéreos não tripulados, alguns atônomos, alguns remotamente controlados, que são importantes, por exemplo, em sistemas de torpedo, ou sistemas de caça de minas, submarinas. Tem uns não tripulados autônomos, que é o que estava sendo buscado atualmente. E chegamos finalmente aos Uérabus, que é a aplicação mais visível na internet das coisas no campo de batalha. Vou convidar vocês a assistir um filmezinho para que nós encerremos essas aplicações no meio militar depois desse filmezinho, que é uma concepção animada do que se espera do soldado do futuro em termos de vestíveis, de Uérabus para a área de defesa. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. Se inscreva. É animação, né? É uma projeção futuro, mas que vai virar realidade logo, logo aí. Algumas coisas já são realidade e algumas ainda vão virar realidade. Então tem várias coisas sendo perseguidas, né? Projetos do exército americano, até vestíveis para animais, né? Portando câmera ou detetores de CBNR. Tem projetos em diversas nações do mundo, no Reino Unido, na Austrália. Tem uma figurinha até que lembra um pouco o Homem de Ferro, né? New Protective Military Sweet, em que o pessoal de Hollywood, eles fazem assessoria lá com o pessoal militar na hora de fazerem as suas concepções. E vice-versa. A concepção militar também é um pouco criativa na hora de criar, de expor as suas necessidades futuras. Depois vejam com calma no material multimídia, que aí tem feito uma comparação entre o erbo atual e o que se espera aí do erbo do futuro. Mas alguns pontos são interessantes, como por exemplo, o capacete, além de ser um elemento de proteção, é display também. Hoje em dia, o combatente leva um capacete com uma câmera acoplada ou com um óculos aqui acoplado. A tendência é o próprio capacete ter um visor, naquele visor ali já tem o display e ter câmera acoplada no próprio capacete. Tem coisas sendo pesquisadas, como por exemplo, usar a própria caixa craniana, em vez do duto auditivo, para ouvir sons. Então o capacete ali seria captador de som, transmitiria para a caixa craniana, para o combatente ouvir não pelo ouvido, não pelo tímpano, mas pela própria estrutura óssea do crânio, para proteger o tímpano do combatente, que vai poder estar fechado contra uma explosão e coisas do tipo. Sistema de refrigeração da vestimenta do combatente, sistema de exoesqueleto para poder aumentar a força do combatente, sistema de distribuição de potência para os diversos equipamentos que vão estar no combatente, por aí vai. Vamos ver alguns projetos interessantes, alguns produtos que estão sendo elaborados, como esse por exemplo, da Bay System. É um sistema em que a própria roupa do combatente já tem fios condutores de eletricidade e de dados, de potência, de alimentação, para os diversos equipamentos que vão estar acoplados na própria roupa do combatente. Então, vou ter pontos de conexão na roupa, já vou ter o compartimento para botar o computador de bordo, o compartimento para botar a bateria, então tudo já integrado na própria roupa lá do soldado. E uma dificuldade do soldado em campo hoje em dia é a dificuldade das baterias, por quê? Ele carrega o rádio tático, carrega os seus equipamentos portátiles no corpo, sua câmera térmica, seu microfone, seus sistemas todos. Eu preciso de baterias para alimentar esses equipamentos. Então, o ideal é ter um sistema de energia centralizado e esse sistema alimentar os diversos sistemas distribuídos na roupa do combatente. Só que eu tenho que recarregar. Então, tem implementações hoje em que nas costas do soldado tem lá uma bobina, essa figura que vocês estão vendo aí embaixo, o soldado quando está na viatura, a bobina que está nas costas dele, a indução eletromagnética, ela induz lá uma tensão elétrica que vai recarregar as baterias do sistema. Então, tem uma bateria só centralizada que distribui para todos os subsistemas na roupa do combatente e se recarregar automaticamente na hora que, por exemplo, o soldado está lá encostado no assento da viatura. Tem pesquisas de usar capacitores bordados no próprio tecido do combatente. Existem materiais hoje eletrônicos que mudam o que está projetado no material, está sendo usado na distância da moda, mas é um grande potencial para ter a camuflagem eletrônica. Que é a camuflagem que a própria roupa do combatente, o tecido dele, se ajusta ao que está ao redor dele para dar um mimetismo, para ele se esconder eletronicamente. Hoje tem tatuagens eletrônicas, tem, como eu falei, band-aides, tintas que você passa pelo corpo. Então, tem as tectatus, as tatuagens tecnológicas que podem ser usadas, por exemplo, para sensores biodetetores, e fora as eletrônicas que podem ser embutidas em estruturas 3D. Então, esse campo de UERBO, só o UERBO daria aqui outra palestra aqui no nosso congresso. Vamos passar a dar rápido. Também tem beacons para dar posicionamento, informações de posicionamento e navegação do combatente em uma determinada missão. E fora aquelas coisas não eletrônicas que você passa sobre a pele, né? Então, tem pesquisas hoje, usando nanomateriais, em que o combatente lá passa uma noção, que na presença de algum agente químico ou biológico agressor, o material impermeabiliza a pele do soldado. Proteção térmica também, tem hoje a cosmética, tem pesquisa aí, em que na hora que uma bomba explodir perto e ver aquela onda de calor, proteger a pele do combatente. Fora o uso da tecnologia em sistemas de treinamento, usando realidade virtual, realidade aumentada e realidade misturada. Aplicação em logística também é outra vertente importante da aplicação militar. É muito parecida, em certos aspectos, com as aplicações civis. Em soma, nós temos aqui um elenco enorme de possíveis aplicações, um rol enorme de possíveis aplicações da internet das coisas na área de defesa e na área da segurança pública. Cada um desses tópicos aí daria um papo para muitas horas aí de palestras e de reflexões. Para fazer um fechamento aqui dessa nossa apresentação, eu queria só reforçar o fato de que quanto maior uma nação, maiores são os seus desafios. Então, pesquisa, desenvolvimento e inovação em internet das coisas é um caminho mandatório para enfrentamento aí para enfrentamento aí das nossas dificuldades, dos nossos desafios. E refletir o que nós estamos fazendo aqui hoje sobre essas questões de segurança e defesa, é mais do que um assunto profissional. É também uma questão de IoT. Digo mais. Digo mais. Volta, por favor, à projeção da figurinha. Você pode voltar para a projeção da figurinha? Digo mais. É mais uma questão de IoT. É uma questão de... Patrotismo. A gente se preocupar, ter essa consciência de defesa e de explorar as possibilidades de uso das tecnologias da internet, das coisas, em defesa das nossas riquezas, na proteção do nosso povo e do nosso patrimônio. Até a próxima. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado.